Olá, seja bem-vindo aí no Plato em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para discutir, afinal de contas, quem é a oposição da Venezuela. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da FES, do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Muito bem, e para falar deste assunto, hoje temos uma convidada especial que volta a esta casa, já esteve aqui conosco a Carol, Carol Pedroso, eu vou pedir para ela se apresentar, embora vários de vocês que acompanham o canal há mais tempo já devem ter visto a Carol antes, para quem não viu, de cara, já deixa o card aqui para você, depois desse vídeo, clica lá, ela já esteve aqui, é uma das referências no Brasil quando o assunto é Venezuela, é uma amiga muito querida. E bom, Carol, de novo, seja bem-vinda, a casa é sempre sua, muito bom. E bom, aproveitando que talvez alguns não te conheçam ainda, os seguidores mais recentes, queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de como você chegou a esse objeto de tudo, enfim. Bom, primeiro agradecer o convite novamente, é muito bom estar aqui. Eu sou formada em RI, mestrado, doutorado também, assim como a Fê, a gente tem esse sangue puro, né, que você falou. O Lucas também, é o sangue puro das RI. Você falou sangue puro também? Não, essa é a Fernanda. Eu sou da Sonserina, mas ela falou sangue puro também. Tá vendo? Eu depois falo da Sonserina. Exatamente, grifimora. Então, tudo aqui, ó, sangue puro das RI, e a gente tem a fixação com o país. A gente fixou nos Estados Unidos, ela fixou na Venezuela. Exatamente, que foi um tema que me chamou atenção desde a época da graduação, na época o presidente era o Hugo Chávez, então é uma figura super polêmica, eu queria entender mais quem era aquela pessoa, quem era aquele país, quem eram aqueles movimentos que aconteciam lá. Então, desde então, eu tenho me dedicado a estudar a Venezuela. Tema fácil, tranquilo, né? Então, super, né? Cada acontece, né? Todo mundo tem uma opinião sobre, né? A Venezuela tem essa particularidade. Você imagina passar o Natal na casa da Carol? Você imagina ser tilba, Carol? A sorte é que a família da Carol é muito legal, que eu já sei, e todo mundo é mais tranquilo e é cheio de pesquisador, não é isso? Aí, aleluia, Deus sempre faz, né? Todos são doutores, pai, mãe, sobra, sogra, tá tudo certo. Aí, ó, tudo bem, então um alívio, respiramos aliviadas, porque, né, depois que você vira, assim, um acadêmico, ou que você estuda algum tema mais em profundidade, você vira o respondedor de quiz, né, nos eventos familiares. E o Trumps. E a Guerra Mundial? Aí a Carol me chega falando que estudou Venezuela, nessa época da vida. E o contatinho que chega no Ludo Date e começa a perguntar, mas e aí, e conta mais, o que vai acontecer? Tipo, nossa, Lu, vai dar uma... Realmente, agora não rola. Não, vamos falar, gente, vamos falar de série, diva pop, o que que é? Vamos falar de série? Série, mas conhece. Série. Sonserina. Sonserina. Mas, enfim, tô causando na apresentação da Carol. Vai, Carol, desculpa. Não, mas é que além da pesquisa, assim como os dois, eu também sou professora de Relações Internacionais e coordeno o curso da Universidade de Ribeirão Preto. Aí, o pessoal da Unaerp, que tá por aí, deixa um comentário, seu like. Dá uma prestigiada aqui na Carol, gente. Espalha aí no grupo do Zap, da faculdade. Aí, gente, a Carol. Isso aí, gente. Depois no Instagram do Naerp Nessex. Aí, ó, já vai ficar pra vocês o merchan. A gente vai deixar aqui pra vocês o link, tá? Pra você dar um like lá, que é bem legal o que eles fazem. Carol, a gente já tava conversando um pouquinho antes, né? E a gente discutiu, por exemplo, sobre Chávez, Maduro, e que eles são muito diferentes, não só são diferentes enquanto pessoas, líderes, né? Mas a sua forma de gerir o país e também os seus apoios, dentro e fora. Como é que fica essa questão lá dentro, né? Porque a gente sabe que não existe uma posição consolidada no sentido de unificada, pragmática, que tem o mesmo objetivo. Qual são essas diferenças, portanto, entre Maduro e Chávez nesse aspecto? É, eu acho que no que se refere à relação com a oposição, a gente tem uma diferença grande entre os dois, né? Primeiro, eu preciso lembrar que quando o Chávez foi eleito em 99, na verdade, ele assumiu em 99, eleito em 98, ele enfrentou uma posição que era tipicamente aquela oposição de direito antidemocrática que não queria fazer com que os projetos dele avançassem. mesmo que, num primeiro momento, ele tenha sido bastante moderado. Inclusive, ele manteve quadros do governo anterior, principalmente na área da economia. Mas mesmo tendo todo esse cuidado, essa cautela, ele sofreu um golpe. Isso foi em 2002, em abril de 2002. Ele foi tirado do poder, uma parte dos militares, junto com a burguesia ligada ao petróleo, os meios de comunicação tiraram do poder. Então, quando ele volta desse golpe, ele consegue desfazer toda essa conspiração contra ele, ele, de fato, vai começar a ser mais radical. E aí, o trato dele com a oposição também vai mudar. Porque ele vai perceber que não pode mais confiar naquela oposição, porque eles não são democráticos. Eles não estão dispostos a jogar o jogo democrático. Então, a gente tem uma mudança na postura dele, a partir de 2002, mas que vai se tornar cada vez mais forte, a partir de 2006, que é quando ele é reeleito. E é um período que a gente chama como a consolidação da hegemonia chavista. Por que hegemonia? Porque ele vai tentar, inclusive, unificar todo o apoio que ele tem de diferentes partidos de esquerda. E é quando vai surgir o PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, ele vai fazer uma convocação. Olha, todos vocês partidos tradicionais da esquerda venezuelana, que, inclusive, existiam muito tempo antes dele, como figura política, no Partido Comunista Venezuelano, por exemplo, é dos anos 30. Então, vai convocar todos esses partidos a entrarem dentro do PSUV. Uma boa parte vai aceitar fazer essa unificação, outra parte não. Inclusive, o Partido Comunista vai continuar apoiando o governo, mas não faz parte do PSUV. O Partido Comunista é um outro partido importante, que é o Pátria para Todos, que tem essa pauta da habitação, enfim. Eles vão apoiar o governo, mas fora do PSUV. Então, depois que ele faz essa consolidação dos partidos, isso vai se tornar muito mais fácil para ele também conseguir a maioria das cadeiras. Ele já conseguia isso antes, mas com a unificação do Partido, ele também unifica a direção do Partido, para onde ele vai. Então, de certa forma, ele cria uma certa coerência aí na gestão do lado dele. Então, ele consegue a maioria das cadeiras tanto no parlamento, quanto de governadores e prefeitos no país. Por isso que é essa consolidação eleitoral. Por outro lado, aquela oposição tradicional, que estava no poder fazia quatro décadas antes do Chávez ser eleito, ela não sabe bem para onde ela vai. Ela está igual a barata tonta, assim. Ela tomou um veneno novo porque ela não sabia lidar com aquele veneno. Então, a oposição, os partidos tradicionais de oposição não sabem muito bem para onde vão. Então, é nesse contexto, principalmente a partir do ano 2000, que vão surgir novos partidos. Esses novos partidos vão receber, sobretudo, o apoio norte-americano. A gente sabe que os Estados Unidos, vocês sabem até melhor do que eu, eles têm programas de financiamento, a promoção democrática pelo mundo, que, inclusive, pode ser questionado, né? Se realmente promove a democracia. Mas, enfim, por meio desses programas, novos partidos receberam financiamento. E aí a gente fala, obviamente, da questão financeira, mas também treinamento, como fazer marketing eleitoral. E aí a gente tem dois partidos importantes que vão surgir, que é o Voluntar Popular, que é o partido que se diz de centro-esquerda. E aí a gente tem o primeiro Justiça, que vai surgir como uma ONG, que vai tentar promover justiça, enfim, tribunais de pequenas causas nas comunidades, tentar tornar a justiça mais acessível para a população mais pobre, que depois vai virar um partido político. Então, esses novos partidos estão no começo ainda, né? Então, eles estão aprendendo a fazer política e eles só vão começar a ganhar, de fato, uma proeminência grande já no final do período do Chávez. Porque aí é quando o Chávez morre e entra o Maduro. E isso também vai marcar a diferença, porque quando o Maduro chega no poder, essa oposição nova, ela já sabe mais como jogar o jogo político da Venezuela, como fazer eleição, como fazer campanha. E a gente vai ter também um outro processo, que é assim, o Hugo Chávez era um líder extremamente carismático, que conseguia regimentar mesmo aqueles partidos que estavam fora do PSUV. Quando o Maduro chega ao poder, ele não tem essa mesma capacidade. Então, uma parte daqueles partidos que entraram no PSUV ou que ficaram de fora, mas que eram da coalizão governista, vão começar a se afastar, porque não confiam na figura do Maduro. Mesmo a base mais consolidada do chavismo. O chavismo começa a craquelar nesse momento da morte do Chávez, porque existia até a possibilidade de uma outra liderança, que era o Diosdado Cabello, que era uma liderança militar. O Maduro era uma liderança civil. Então, se imaginava que o Maduro não ia ter essa capacidade até de lidar com as forças armadas, porque ele não era militar. Então, ele lida com um cenário muito mais complicado, tanto do lado do apoio, quanto do lado da oposição. isso vai fazer com que ele seja muito mais autoritário no momento de lidar com a oposição. O Chávez teve alguns momentos ali, em que ele, inclusive aqui no Brasil, era chamado de ditador, enfim. Mas quando a gente analisa as ações consideradas autoritárias do Chávez, elas eram bastante pontuais e não eram sistemáticas como acontece com o governo do Maduro. Tanto que as primeiras denúncias de tortura, de prisão política, vão acontecer a partir do governo do Maduro, e não do governo do Chávez. Por isso que é importante fazer essa diferenciação. Isso também vai explicar por que a oposição vai se tornar muito mais complexa no governo do Maduro. Então, de fato, no governo do Chávez, a gente tinha uma certa homogeneidade ideológica em quem se opunha o Chávez. Ao Maduro, não. Então, a gente tem uma oposição que é muito complexa. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas só para dar uma pincelada inicial. Bom, eu queria aproveitar que você estava falando sobre a cronologia do desenvolvimento dos partidos e como eles foram se reorganizando para fazer um estado da arte bem rapidinho para quem não conhece a estrutura política venezuelana em termos de como hoje se encontra esse sistema partidário. Então, se eu pudesse explicar rapidamente quantos partidos são, mais ou menos como eles se aglutinam, quem é o partido de quem, o Aydó, que está no meio dessa confusão, a que grupo ele pertence, só para a gente poder avançar na sequência com essa análise que eu acho que vai ser bem importante. É, a Venezuela é um país multipartidário, então, em determinado momento da história, antes do Chávez, era um sistema eleitoral dominado por dois partidos, então existiam outros, mas eles não tinham uma representatividade tão significativa, então era considerado um sistema bipartidário, dois partidos se revezando no poder. A partir do Chávez, isso muda, esse quadro muda. Aqueles dois partidos tradicionais que eu falei que ficaram assim, meio desnorteados quando o Chávez ascendeu, eles realmente não davam conta de representar a oposição ao Chávez. Então, precisou surgir novas agremiações políticas. Então, a partir do Chávez, a gente tem o surgimento de muitos partidos. Eu não sei nem precisar quantos, porque são muitos. A cada momento, eles vão aumentando e vão se fragmentando também entre eles. O próprio voluntário popular saiu de dentro do Primeiro Justiça, que são esses dois partidos mais jovens. Então, só para a gente localizar um pouco quem está assistindo, o voluntário popular é o partido do Leopoldo Lopes, que era aquele que estava preso, que conseguiu sair da cadeia. Ele é o diretor do partido. É também o partido do Juan Guaidó, que é aquela figura que a gente não sabe exatamente o que ele é. Ele não é mais presidente da Assembleia Nacional, ele é só presidente de uma parte da Assembleia Nacional, mas ele também é o presidente da República encargada, a autoproclamação que foi feita em 2019. Mas ele é uma figura que tem uma proeminência internacional, por conta desse avanço que ele fez de se autoproclamar presidente da República também, juntando os dois cargos. O voluntário popular, como eu falei, saiu de dentro do Primeiro Justiça. O Primeiro Justiça é o partido do Henrique Capriles, que foi o candidato que concorreu com o Chávez em 2012, na última eleição que ele concorreu. Quase ganhou do Chávez, mas o Chávez ainda ganhou. E ele quase ganhou do Maduro em 2013, que também é considerado uma figura muito importante da oposição e mais conciliatória. Ele sempre tenta ir pela via do diálogo, enfim. Quem faz parte desse partido é o Luiz Parra, que é essa figura que surgiu agora, no começo de 2020, porque ele foi eleito como presidente da Assembleia Nacional. Ele que está sendo acusado pela oposição de ter sido cooptado pelo governo. No ano passado, a gente teve um ano muito conturbado, 2019 foi muito conturbado na Venezuela, e um dos movimentos, eu acho que, mais midiáticos foi a tentativa de entrada de ajuda humanitária pela fronteira, que o Guaidó liderou, tentou dirigir o caminhão, toda uma ação midiática, teve um show na fronteira com a Colômbia, um negócio bem, enfim, que tentou ganhar um destaque importante. Só que depois disso, surgiram muitas denúncias de que parte dessa ajuda humanitária foi desviada pela oposição. E uma das figuras que estaria envolvida nesse sistema de corrupção em relação à ajuda humanitária é Luiz Parra. Então, por isso que há essa suspeita de que ele foi cooptado pelo governo em troca de não ser punido pela corrupção ligada a essa ajuda humanitária. A gente tem um outro, eu vou falar de um dos partidos mais importantes, de cada espectro, digamos assim. Então, do centro, a gente tem esses dois, o Voluntar Popular e o Primeiro Justiça. O Voluntar Popular que se diz mais de centro-esquerda, mas se a gente for analisar, ele está mais próximo do liberalismo. O Primeiro Justiça é um partido que se diz liberal, de fato. A gente tem, mais para a direita, o Benta Venezuela, vem a Venezuela, que é liderado pela Maria Corina Machado, que é um partido bem radical, que desde o dia 1º do governo do Maduro, ele pede a saída via golpe, defende intervenção militar e a gente tem esses partidos mais de esquerda que se colocam contra o governo. Então, a gente tem Pátria para Todos, Partido Comunista da Venezuela e figuras importantes desses partidos, que inclusive chegam a comparar o Maduro com o Hitler. É para vocês terem uma noção de como a gente não pode colocar em caixinhas que o Guaidó é a direita e o Maduro é a esquerda na Venezuela. Partidos de esquerda da Venezuela que são contra o governo e chamam ele de Hitler. É. Entendi. É realmente um cenário muito simples e fácil, você entende. Bom, Carol, isso para muita gente vai soar surpreendente, porque há uma tendência mesmo de, como você falou, trabalhar no sistema maniqueísta. Se gosta do Maduro é uma coisa, se não gosta é outra coisa. E aí você está dizendo que ele carece de apoio, inclusive, dentro da esquerda e com todas essas restrições. Quais foram as pautas que criaram essa cisão? Qual foi a história que trouxe o Maduro até aqui enfrentando essa oposição dentro do próprio espectro político ao qual, tecnicamente, ele pertenceria? Eu diria que tem duas pautas principais. Uma delas é a questão dos direitos humanos, da violação aos direitos humanos. Então, eu acho que um dos casos mais emblemáticos é o do Partido Comunista da Venezuela. Eu falo dele justamente porque ele é um partido tradicional da esquerda venezuelana. Foi o partido que formou, ideologicamente, o Chávez para ser de esquerda. Porque o Chávez, quando surge na cena nacional, ele não sabia direito que era direita e esquerda. Ele sabia que ele era um militar nacionalista que queria tirar o país da corrupção. Então, o Partido Comunista venezuelano se aproximou dele para tentar justamente dar essa formação política. E o partido vai romper em 2019 com o governo do Nicolás Maduro depois da morte de um militar que foi preso pelo governo sobre a suspeita, não sobre a constação de conspiração contra o governo. E quando ele se apresentou ao tribunal, ele estava tão fraco porque ele não conseguia ficar em pé, ele não ouvia direito o que falavam para ele. E ali ficou claro que ele sofreu alguma coisa, algum tipo de tortura, enfim, e dias depois ele veio a falecer. Então, o partido achou que aquilo era a gota d'água para várias coisas que eles já estavam relevando dentro do governo. E eles também diziam que quando eles apoiaram o governo do Maduro nas eleições, em 2013, ele tinha feito uma série de compromissos com o Partido Comunista, compromissos programáticos e que eles não foram cumpridos. E aí também, nesse sentido, a gente tem o Partido Pátria para Todos, que também tem essa pegada muito voltada para a questão econômica e como que a economia tem que estar voltada para os seres humanos. E aí, uma das questões que pegou muito foi o plano econômico. Então, ele dizia, olha, o Maduro, até agora, até esse momento que a gente o apoia, então, isso nos idos lá de 2016, 2017, ele não apresentou um plano econômico concreto para tirar o país da crise, para tirar as pessoas da situação na qual elas estão. Então, a gente não tem mais como apoiar esse governo. Então, eu diria que seriam esses dois vértices, a questão dos direitos humanos e a pauta econômica. E aí, a gente vai ter uma demissão no governo dele, que é muito importante, em 2015, que é do ministro da Economia, que tinha sido um ministro muito importante do governo do Chávez, tanto na parte de petróleo, na parte de economia, que eles vão discordar justamente nesse sentido. O governo do Maduro, ele vai estar muito preocupado com pagamento de dívida externa, de juros. Isso é uma coisa que para parte da esquerda venezuelana é inaceitável diante da situação humanitária que o país passa. Então, acho que esses são os dois exemplos mais importantes. E quando a gente pensa nessa narrativa de antiimperialismo, de uma vocação mais nacionalista, como você falou, que marcava muito a posição do Chávez desde o início, qual que é a visão que essa oposição tem da figura do Maduro, tanto dessa esquerda sobre a qual a gente está falando, quanto dos outros grupos mais de centro, de centro-direita. Quem está convencido de que ele representa essa força antiimperialista e o que pensam os que não acreditam nisso? Bom, o Partido Comunista venezuelano é um dos partidos que diz que o Maduro é um falso antiimperialista, porque, embora ele, de fato, esteja, de certa forma, protegendo os recursos, sobretudo dos hidrocarbonetos, do interesse do capital privado norte-americano, o governo hoje não se sustenta mais só pelo petróleo. O petróleo é um recurso importante, obviamente, dentro do PIB da Venezuela, mas até por conta de falta de investimento na empresa estatal, a capacidade produtiva do país se perdeu completamente, já há alguns anos. Isso já vem aí inclusive do período do Chávez, anterior ao Maduro. A produção caiu todo ano, né? Todo ano. Uma das coisas que mais surpreendeu é que nos últimos anos a Colômbia ultrapassou a capacidade produtiva da Venezuela e eles têm muito menos petróleo. Então, é algo realmente muito chocante para quem estuda o tema. Então, uma das alternativas do governo para tentar, de certa forma, se sustentar, sustentar financeiramente o regime tem sido a mineração. E a mineração, assim como boa parte dos países latino-americanos, ela coincide com a região Amazônia. Então, ali perto da fronteira do Brasil, os estados amazônicos na Venezuela são estados muito pobres, tradicionalmente muito pobres, onde estão também os grupos indígenas. Então, essa região tem sofrido muito com a exploração da mineração. Isso se dá também até por conta de acordos internacionais que o Maduro fez com países que têm interesse nessa mineração. Então, é óbvio que a gente tem que falar da China, a China está presente tanto na parte do petróleo quanto na mineração, mas tem uma outra importante também, que é a Turquia. A Índia também vai entrar com interesse nessa região da mineração. E aí a gente tem uma série de violações tanto dos direitos indígenas quanto de leis ambientais. Então, isso é algo que faz com que esse grupo de esquerda diga, olha, ele não é anti-imperialista porque ele está permitindo que outros imperialismos, que não o americano, estejam aqui, de alguma forma, se aproveitando dos recursos naturais da Venezuela e isso não está sendo repetido para a sua própria população. Quer dizer, se o governo da Venezuela se diz defensor dos próprios recursos para redistribuir isso para a população, isso não está acontecendo. Então, agora, do outro lado, quem diz que o Maduro é de fato anti-imperialista? Isso a gente percebe principalmente dentro do pensamento militar. O pensamento militar venezuelano, ele tem uma peculiaridade em relação aos outros da América Latina, porque eles não tiveram uma ditadura militar como os outros países tiveram. Então, os militares lá têm essa formação muito voltada para o nacionalismo, de fato, para proteger o país. Então, mesmo em momentos em que a Venezuela era uma aliada internacionalmente dos Estados Unidos, a questão dos recursos estava em primeiro lugar. Isso era... Soberianismo, né? Exato, isso era indegociável. Então, parte dos militares que mesmo que não gostam do Maduro ainda o apoia, entende que, apesar disso, ainda é melhor do que entregar para o capital privado norte-americano. Isso mostra, então, para a gente que, mesmo que essa esquerda tenha interesse de ser pragmática junto com o centro ou coisa do tipo, todos concordam que o Maduro talvez não seja o melhor presidente, que nas próximas eleições eles se juntem e façam alguma coisa assim, a perspectiva não é positiva porque não tem plano nenhum. É isso que a gente pode tirar disso tudo? Ou seja, não há, de fato, a construção de uma ideia do que vem a ser a Venezuela do futuro entre todos eles? Não há consenso e por isso eles não conseguem se juntar, de fato, num projeto comum? Eu acho que é por aí, né? É um pouco a resposta de por que a Venezuela não sai dessa crise e por que não há uma resposta fácil para a crise. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, quando teve a eleição presidencial, a Esqueda lançou um candidato alternativo, que era o Reinaldo Quirada, que teve pouquíssima votação e foi um dos setores que entrou depois para questionar o resultado da eleição do Maduro. Ou seja, até 2013, essa esquerda reconhecia a legitimidade do Maduro. A partir de 2018, não. É importante dizer, e eu acho que isso também complementa um pouco a resposta da pergunta sobre o sistema partidário venezuelano, que é a formação da coalizão, de coalizões partidárias. O governo tem uma coalizão, que é a coalizão nacionalista Simão Bolívar, e tem a coalizão contrária, que é a mesa de unidade democrática, que reúne partidos socialistas, ambientalistas, democrata cristãos, liberais, está tudo ali dentro. Os anti-maduro, todo mundo que é anti-maduro se junta nessa força aglutinadora. E esse é o problema, porque a única coisa que os une é ser anti-maduro. Quando vai negociar um conteúdo programático, não sobra ninguém. Fica muito complicado, tanto que nos últimos anos a mesa de unidade democrática perdeu muitos partidos por conta disso, porque eles não conseguem se entender entre eles. Então, assim, como pensar uma Venezuela pós-maduro? É muito difícil, porque você vai ter uma série de grupos completamente pulverizados defendendo pautas que são antagônicas. Então, isso também explica por que o maduro não cai. Então, eles se juntam. O que nós queremos? O fim do regime maduro. Como queremos? Não sabemos. Exato. É isso. Primeiro tira o maduro, depois. Depois a gente vê o que cai. Depois a gente tira o resto, né, risos? É, pois é. É familiar essa história. Não, e agora, assim, aquele chorinho, né, final. Você comentou sobre o anti-imperialismo, respondendo a outra pergunta, e eu queria saber como que se articulam os grupos estrangeiros, né, nessa configuração partidária e nessa disputa toda. É, a gente tem, isso é até interessante, porque isso também ressalta a diferença entre o Chávez e o Maduro, né. A gente tem uma primeira onda migratória de saída da Venezuela naquele momento do golpe em 2002, quando o Chávez se torna mais radical. Então, aquela direita mais dente, mais antidemocrática, que não aceitava o Chávez de maneira nenhuma, inclusive por motivos fascistas, né, que dizem, a gente não aceita ser governado por um mestiço, por uma pessoa mal formada, enfim. Essas pessoas saíram do país, a maioria foi para os Estados Unidos, uma parte foi para a Europa, Espanha, principalmente. Miami é a casa dele. Doral, inclusive, né, a região, Dorazuela, como eles chamam. E os outros latinos, enfim, os outros latinos não gostam dos venezuelanos em Miami, porque a região de Doral, essa galera tinha muito dinheiro, né, era a galera ligada ao petróleo, principalmente. Eles tornaram o custo de vida naquela região muito mais alto. Entendi a especulação. Então, assim, os cubanos, os hondurens, os mexicanos, os venezuelanos daquela região. Chocada. É, Doral, Zuela. Enfim, então essa primeira onda de migração, ela também reflete o tipo de oposição que o Chávez tinha. Essa segunda onda que a gente está tendo, principalmente a partir de 2015, tem uma outra origem, quer dizer, as pessoas estão saindo não porque elas discordam do Maduro. Muita gente que sai do país, às vezes até votou no Maduro no Chávez. Eles saíram porque eles não têm mais condições materiais de se manter no país. E se você for conversar com os venezuelanos, eles têm opiniões muito diferentes sobre o Maduro. Então, acho que isso também reflete um pouco a heterogeneidade desses grupos, né. Só que aquela primeira onda que saiu do país, eles começaram a se organizar politicamente. Essa segunda onda ainda não começou, porque eles estão sobrevivendo ainda nos países para onde eles foram. Então, esses primeiros grupos, eles criaram redes de articulação principalmente nos Estados Unidos para pressionar também o Congresso americano. Então, a gente tem um dos mais importantes, que é o VPEX, que é venezuelanos perseguidos políticos no exterior. A gente tem o AMABEX, que é a Associação de Madras Venezuelanas. A gente tem a Casa Venezuela, principalmente na Flora, em Miami, em Tampa. E esses caras estão muito ligados com aquele partido que eu falei para vocês de extrema-direita, do Bento e Venezuela. Então, esses caras estão de fora do país dizendo, gente, bombardeia a Venezuela. A gente precisa de uma guerra para tirar esse cara do poder. Então, eu acho que o que pode ser interessante, um pouco de perspectiva também para a gente já encerrar, é pensar como é que esses venezuelanos que saíram em outra circunstância, na circunstância da crise humanitária, vão se articular politicamente para reconstruir o país. Talvez a saída vá por aí também. Eles, com uma outra visão de mundo, tentarem trazer um novo projeto para o país. Muito bem. E, bom, já fica claro que a Carol vai ter que voltar aqui. Venezuela é um assunto interminável, né? E aqui no ADCC a gente está fazendo um pouco o movimento contrário, né, do que usualmente tem aparecido aí na internet, mesmo na imprensa em geral, porque a gente sabe que o mundo é movido à notícia. Então, de repente, parece que as coisas deixaram de existir, né? Todo mundo está focado em outros assuntos, que também são importantes e tal. e assuntos que antes a gente estava acompanhando, de repente, sumiram da pauta. É o caso da Venezuela. A gente passou um tempão debatendo a Venezuela como um tema central. De repente, sumiu a Venezuela, ninguém mais fala disso. Dá a impressão que, assim, tudo lá foi resolvido. Todo mundo está dormindo, esperando o momento para... Pagem de novo. E aí, de repente, quando acontece um novo episódio, né, a gente lembra que a Venezuela ainda estava lá em stand-by. Então, o ADCC voltou a esse tema, reconhece a importância desse tema, por isso a Carol voltou aqui também para nos brindar com a sua, né, eloquência e o conhecimento que ela tem. Muito obrigada pela sua presença. Se você quer saber mais alguma coisa sobre Venezuela, que a gente não falou aqui, ou quer um vídeo para aprofundar algum tema, não esquece de usar a hashtag EDCC Responde. A gente sempre está monitorando a hashtag e atendendo aos pedidos que chegam por lá. Carol, muito obrigada. Obrigado, Carol. Foi ótimo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo para você. Também ativa a notificação, clica naquele glorioso sininho, marca todas que o YouTube entrega para você por e-mail quando um vídeo novo for para o ar. Lembrando que os vídeos novos vão ao ar segundas e quintas, às 18 horas. Isso aí. Tchau, Lutas Lady. É isso. Tchau para vocês. Tchau, gente.